Música O sol irá predominar sobre as nuvens neste final de semana em todo o estado. Em algumas regiões, a nebulosidade tende a ser moderada, mas sem geração de chuvas e sem impedir períodos de céu ensolarado. O frio segue pelo sábado, mas vai diminuir no domingo. Em Porto Alegre, a mínima vai chegar em 8 graus e a máxima alcança 22. Em São Gabriel, temperaturas parecidas, mínima de 8 e máxima de 21. E em Juí, mínimas geladas de 3 graus, mas máxima alcançando a casa dos 22 graus. Música Redução no número de pessoas ocupadas no campo é um dos dados escolhidos pelo IBGE. Segundo a pesquisa, em 2006, eram cerca de 42 mil pessoas atuando na produção agrícola no Vale do Taquari. São trabalhadores como marido, mulher, filhos, parentes ou empregados. O nosso censo de 2017 apontou 31 mil pessoas, aproximadamente. Então, houve ali, sim, uma redução de 10 mil pessoas, muito próxima, em torno de 24% de redução. É uma redução significativa, né? Além do número de pessoas, esse reflexo de redução também é visto no número de espaços. Isso se viu no estado do Rio Grande do Sul, uma redução do número de estabelecimentos em torno de 17%. E aqui nos municípios da minha área, que são 24 aqui, 11% de redução. Um dos motivos da redução no número de pessoas ocupadas no campo é a utilização de equipamentos tecnológicos. A gente buscou comparar o número de tratores que nós tínhamos aqui na região, lá em 2006, e agora em 2017, que o censo apontou. Então, nós tínhamos em torno de 3.500 tratores nos municípios que compõem a nossa região, lá em 2006, e agora nós chegamos a 6.100 e alguma coisa. Uma variação de mais de 70% positiva, né? Que certamente substituiu muito a mão de obra, muito trabalho com boi e tal, que é um rendimento muito maior. Além da tecnologia, o êxodo rural tem sido uma das preocupações. Há uma preocupação, inclusive empresas cooperativas estudam essa questão de como a gente vai fazer para manter o jovem no campo, para fazer a sucessão. Legenda Adriana Zanotto